Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder umas perguntinhas que eu postei no meu Facebook um tempão atrás que eu esqueci de gravar vídeo. E pera, se você... o que foi isso? Tipo, prepara... Vamos lá, né? Marcela Gabriel, ele falou assim, cite duas séries que te marcaram, vamos dar beijo, um beijo. Duas séries que me marcaram muito foram PLL, tipo, eu sou loucamente apaixonada, e Gossip Girl. Natalia Sanches, quais são seus filmes favoritos? Cartas para Julieta, Love Rose, Bia Marcante, qual sua marca de maquiagem preferida? Bom, minha marca preferida é a MAC. Milena Markzinski, lugar que tem o sonho de conhecer? Japão. Qual animal que você tem mais nojo? Manda beijona, um beijo, Molena. É, acho que é barato. Julia Castro, uma coisa na nossa infância que te marcou? Uma cacetada, manda beijo, um beijo. Ai, eu não sei, eu sou péssima de memória, mas eu já contei aqui pra vocês no canal, que foi da florzinha roxa. Rita Nascimento, um sonho que realizou recentemente? Manda beijo. Um sonho? Eu acho que foi ir pra Califórnia. Eliane Rodrigues, qual sua ídolo e suas músicas favoritas? O que eu gosto? Duas pessoas que eu amo, tipo, três pessoas que eu amo muito ao Henderson, a Kit Perry e a Lua Santana. Minhas músicas favoritas eu pus no vídeo de playlist, então olha lá e vê as músicas. Como é ser Tumblr Girl? Bom, não sei, é um estilo, é normal. Ht Mesquita, youtuber favorito? Vocês já sabem, meus youtubers favoritos. Vamos lá falar de novo. Raiz Anika, Simone Sagina e minha candidata. Letícia Dalsin, quantos anos você tem? 16 aninhos. Sheila, que é minha prima. Qual a viagem que você fez e mais gostou? Por quê? A viagem da minha vida, que eu mais desejei, assim, desde quando eu nem nasci, foi ir pra Califórnia. E por quê? Porque eu sempre sonhei em visitar lá, pra mim foi um lugar, tipo, e eu fui. Cananda Duarte. E a caixa postal, vai fazer? Vou, sim. É porque eu tava sem tempo, porque eu tava em semanas de provas. E nunca tinha tempo de, tipo, lá na caixa de postar, lá no correio, fazer os negócios. Mas, mês que vem, eu vou fazer sem pauta, sem pauta. Gabriela Lucena, qual o seu sonho? Em relação a quê? Em relação ao canal, meu sonho é chegar a 10 mil inscritos. Letícia Gomes, qual o seu livro preferido? Manda beijo. Beijo. Meu livro preferido é uma série, né? Que é Minha Vida Fora de Série. E também, fazendo meu filme. Matheus Cristian. Qual youtuber te deu mais força e te incentivou? Bom, eu acho que a única youtuber que eu admiro muito, muito mesmo. Duas que eu admiro, tipo, muito mesmo. E elas sabem do meu canal, da minha existência. É a Munda Pontes e a Valência Lindo. E elas duas. Já falei com elas, tipo, bem... Tchunanunu. E elas me incentivam muito mesmo. Tipo, muito. Então, se você estiver vendo esse vídeo, eu amo vocês. Tá aí na Almeida. Quando vamos gravar juntas? Brincadeira. Conta pra mim quais blogueiras você tinha vontade de conhecer e já conheceu pessoalmente. Beijos. Ui. Não sei quando a gente vai gravar juntas. Em breve, né? Que eu tive vontade. Eu tive vontade de... Ai, várias, 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 várias. Tipo, várias. Mas eu acho que aqui eu fiquei, tipo... Eu queria muito ver. Eu acompanho há muito, muito tempo. Foi no começo do YouTube, assim, no Brasil que eu comecei a acompanhar. Foi a Bia Candrade do blog Volcausa. Então, gente. Essas foram as perguntas. Em breve terá mais vídeos de perguntinhas. Se vocês gostam, tá? E comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Ok? Ok. Um beijo. Até a próxima. Tchau.